Medrado, há pouco tempo eu conversando aqui com o grande médico-psiquiatra, doutor Marcelo Veras, ele diz o seguinte, que a incapacidade nossa de conviver com restrições é uma coisa complicada. E ele diz assim, imagine as pessoas que moravam na Europa durante os cinco anos que durou a Segunda Guerra Mundial. Eles não sabiam se iam sobreviver, não sabiam se iam ter comida, não sabiam se a casa ia ser preservada, se os parentes iam morrer, nada, e, no entanto, mantiveram o ânimo, inclusive a resistência para lutar e enfrentar todas essas dificuldades. Exatamente o oposto que a gente vive hoje. As pessoas não se conformam, ah, eu não vou viajar, oh meu Deus, ah, eu não posso fazer festa, ah, o aniversário do meu filho não vai ter festa, ah, eu não posso ir para um bar, para um restaurante. Você acha que é fruto do momento, ou fruto da cultura que nós vivemos nos anos de hoje? Bom, Mário, é muito interessante essa abordagem, doutor Marcelo, eu acompanho alguns vídeos dele e tive a oportunidade de ouvir também essa entrevista. É interessante observar o seguinte, olha, aquilo que eu estava dizendo há pouco com você, nós estamos num confronto também conosco, com as nossas frustrações, com os nossos recalques e, nesse momento, de uma forma, digamos assim, coercitiva, coercitiva no bom sentido, no sentido assim, coercitivo porque é preciso o quê? Não coercitivo no sentido de obrigação mesmo, não, é coercitiva nesse sentido, não é algo espontâneo, eu não gostaria de estar, mas preciso estar. Então, o que é que eu faço para evitar esse confronto? Eu tenho que fugir. Então, eu começo a me revoltar pela situação porque eu quero fugir disso que eu estou. Eu quero fugir desse momento que eu estou. Então, o que é o negacionismo, se não a fuga? O negacionismo é uma fuga, a negação é uma espécie de fuga. Freud traz como sendo algo que é um dos tipos de proteção do ego, mas é uma fuga, a gente quer fugir daquela realidade. E é isso que a gente está vendo.